É o item de número 5, são os dois processos aí listados. Recurso administrativo interposto pela empresa Topocom Projetos e Construções Limitada, em face do despacho número 101 de 2012, o qual foi emitido pela SGH, que selecionou os estudos de inventário do Rio Itajaí do Norte, de titularidade da empresa Engera, Engenharia e Gerencialmente de Recursos Ambientais Limitada, e que revogou os despachos número 3072 de 2007 e número 73 de 2010, que concederam, respectivamente, registro ativo e aceite aos estudos apresentados pela recorrente. Relator-diretor André Peptoni. A Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos, SGH, em 17 de julho de 2007, concedeu registro ativo para a elaboração dos estudos de inventário do Rio Itajaí, Itajaí do Norte, a empresa Ronfa Engenharia. E pelo despacho 3072, de 8 de outubro de 2007, a SGH concedeu registro ativo para a empresa Topocom, concorrente na elaboração do inventário, cujo aceite foi concedido no despacho 73, de 14 de janeiro de 2010. O despacho 1885, de 22 de maio de 2009, concedeu aceite ao estudo, cuja titularidade foi transferida à empresa Engenharia e Gerenciamento de Recursos Ambientais, em GERA, por meio do despacho 280, de 2011. A SGH, por intermédio do despacho 101, de 2012, com fundamento na nota técnica 16, selecionou nos termos da resolução 398, que dirime disputa de estudo de inventário, o estudo apresentado pela empresa Engera e transferiu o registro da empresa Topocom para a condição de nativo. E mediante o ofício número 91, de 16 de janeiro de 2012, a superintendência informou a Topocom dessa decisão. Em 5 de outubro de 2012, pelo despacho 3.102, o estudo da Engera foi reprovado. E em 23 de outubro de 2012, a Engera interpôs recurso administrativo contra essa decisão. Por considerar o procedimento extraordinário facultado pela SGH aos processos com estudos reprovados, se aplicaria também aos processos que estivessem em fase recursal durante sua vigência, como era o caso da Engera, a SGH revogou o despacho 3.102, por meio do despacho 1.087, de 2013, e facultou à empresa a reapresentação do estudo pelo prazo improrrogável de um ano. E em 28 de maio de 2013, a Topocom, que era o concorrente, então, da Engera, interpôs recurso administrativo solicitando a revogação do despacho 101, de 2012, e a concessão de mesma oportunidade para representar seu estudo como foi concedido à Engera. Mediante a nota técnica 682, de 11 de julho, a SGH não conheceu do recurso interposto pela Topocom por intempestivo. Diante da discussão, instei a procuradoria a se manifestar, e essa o fez por meio do parecer 635, de 19 de dezembro de 2013, e a procuradoria manifestou-se pelo conhecimento da petição interposta como requerimento de invalidação, e no mérito, pelo indeferimento do pedido formulado pela empresa Topocom, posto não ter demonstrado a Topocom a existência de nulidade e também por não haver provas de prejuízo. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, parecer 635, de 2013, opinando pelo conhecimento da petição interposta pela empresa, e no mérito, pelo indeferimento do pedido, isso que a empresa não demonstrou existência de nulidade na decisão recorrida. Ao analisar a admissibilidade da petição interposta pela Topocom, a Procuradoria-Geral recomendou seu recebimento como pedido de invalidação por considerar que a empresa, ainda que de forma simples, suscita violação ao princípio da isonomia, ou seja, alega questões de legalidade. Quanto ao mérito, entende-se que não assiste razão à Topocom, a empresa solicitou nova oportunidade de apresentação da concepção dos arranjos do inventário hidroenergético do Rio Itajaí do Norte, devido à oportunidade dada à empresa em gera, sustentando que o princípio da igualdade deva ser mantido. E, segundo a Procuradoria, não assiste razão à Topocom, pois não basta simplesmente alegar a existência de uma nulidade. É preciso demonstrar sua existência e também o prejuízo dela decorrente, pois, em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos, e é onus do autor da alegação provar que houve uma nulidade e não simplesmente alegar. Assim, em razão da ausência de demonstração de prejuízo de nulidade, o pleito da Topocom não deve ser acolhido. Destaca-se que o processo seletivo que resultou na escolha do estudo de inventário apresentado pela Ingera, A SGH constatou a existência de vício insanável no projeto da Topocom, conforme se deprende da nota técnica 16-2012. Dessa forma, não se pode alegar prejuízo na medida em que a concessão de prazo somente é efetuada em casos no qual as inconsistências identificadas pela área técnica podem ser sanadas. Com apoio nessa fundamentação e no disposto nos processos 48500-00-1241-2007, dígito 93 e 48500-00-2764-2007, dígito 18, voto por conhecer a petição interposta pela Topocom contra o despacho 101 para, no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que o leitoria decidiu, então, por negar provimento ao despacho recorrido pela empresa Topocom. Próximo item. Próximo item.